Eu sei que é porra, caralho, né? Voltando o tempo longe de você Quero o mesmo te falar A distância não vai impedir Meu amor, te encontrar Cartagena não adianta mais Quero ouvir a sua voz O tempo é morrendo Eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas no dia que eu vou te encontrar Eu quero falar Quando eu sofri por todo esse tempo Eu quis te falar Eu te amo 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 Tchau.